Gente do céu, minha mãe perdeu esse telefone dela na loja, tá igual uma doida procurando por aí E eu perguntei aqui pra moça que tava na chave e perdi, gente, minha mãe perdeu o celular Meu Deus, gente, que situação Ui, gente Estamos aqui na nossa loja preferida, Home Goods Ai, amo, tô com saudade, com medo de ser vindo A Poli acabou de chegar do Brasil, gente E aí a gente veio fazer aqui umas comprinhas de coisas que tão realmente faltando na nossa casa E aí eu tô aqui bem na seção de tapete de banheiro Porque o meu lavabo ali embaixo, ele não tem tapete, gente, não tem Não tem E eu vou comprar o tapete pra pular E um tapete combinando com o quadrinho que é azulzinho E com a decoração também já vai ficar azul A decoração daquele banheiro é super fácil de trocar Se um dia eu quiser rosa, é só trocar o tapete, o quadro e a toalha E o sabonete líquido Mas é tudo coisa que é 5 dólares É, mas eu não vou trocar Uma vez, bem no comecinho, quando eu mudei ali Era meio laranjadinho assim, ó, salmão Mas é porque eu tinha da outra casa o tapete Só que agora o tapete ficou muito velho Tá muito feio de tanto eu lavar E aí agora eu vou trocar por verdinho, gente Dessa cor aqui, azulzinho, ó, tá vendo? Então, ai, eu vou mostrar A gente já fez bastante comprinha legal aqui Vou mostrar tudinho pra vocês Eu cortei você quando você ia falar O que que era? Eu tô postando as coisas no Facebook Já me segue lá Ó, a gente que trabalha com a internet, gente, é o dia inteiro postando Eu acho que eu faço umas 12 postagens por dia no Facebook É por aí também Eu tô postando agora Ó, tem hora que a gente posta reels Daí tem hora que a gente posta live E tem hora que a gente posta vídeo E é vídeo gravado e editado Então, eu não faço menos de 10 postagens por dia no Facebook É, também não Muito, muito, muito Então segue a gente lá Segue lá A Poli é Leandro... É Poli... Poli... Leandro Polilandinho Leandro Polilandinho E eu é Pauliana Landinho É de casal lá no Facebook as páginas, gente Quer mostrar minhas coisas? Vai, mostra o que você comprou E explica pra quê Eu comprei, gente Lá em casa, eu gosto de sabonete de corpo com cheirinho feminino E o Leandro gosta com cheirinho aleatório Pra ele tanto faz Aí eu comprei dois sabonetes diferentes Porque o nosso acabou E aí eu vou usar esse sabonete aqui pra corpo Olha o tamanho do potão, gente Tem 1,2 kg de sabonete 7,99 É muito barato É muito baratinho, olha Isso aqui dura um mês Mais um mês E aí pro Leandro, gente Esse aqui eu achei mais caro Olha o tamanico 6,99 E esse tem cheiro, sabe Cheiro de homem Homem Cheiro de perfume Aqueles perfume de homem, gente Perfume masculino E aí, gente Eu tô comprando as buchinhas também Uma pra mim, uma pra ele Porque a gente tá um misto dos cheiros Eu achei muito chique Porque lá em casa tem só uma pra mim e o Paulo Agora ela tem um pra cada um Mas a gente também tinha Só que daí eu vi um TikTok falando que Tem que ser separado Aí eu falei Ah, o que que custa, né, gente Comprar duas É verdade, gente Ela vai passar nas partinhas Tinha uma dela E ele na dele Mas a vida inteira foi junto, tá Enfim Aí comprei um espramedor de limão Porque a gente não tinha Porque o nosso quebrou E aí eu comprei um Duro Bom E é grandão Cabe limão gigante aqui dentro Cabe até laranja, eu acho Quanto? Olha, tava na promoção Da promoção Da promoção São seis dólares Amei E aí eu também tô comprando canudo Que é reutilizável Uhum E também é palitinho de comer De sushi E ela disse que uma pessoa ensinou um truque pra ela pra comer menos sushi Qual que é? Não, não é nem só pra comer sushi Pra comer coisas também Comida Você vai começar a comer arroz e feijão de palito? Não, tipo quando for comer macarrão Essas coisas assim Hum É quando você come no palitinho Você come menos Porque você come mais devagar Faz sentido Porque você pega menos Não dá aquela garfada Rá, 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 rá Entendeu? Rá, 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 rá Entendeu? Top Faz sentido Você pega pouquinho Aí você come devagar E quando você come mais devagar Você come menos E não fica com aquele sentimento de Tô cheio Agora eu entendi Ok E agora eu vou dizer o que eu comprei Duas toalhinhas de rosto Pro banheiro lá Pro lavabo Olha que linda Ih, gente Vocês lembram que no Natal Eu tava usando o sabonete líquido De lavar as mãos Ali do lavabo E o creme hidratante Do Papai Noel Só que agora acabou o Papai Noel Eu queria um De agora Que é de Valentine's Mas não tem Não tem? Não, não tá tendo Vamos procurar? Vamos Eu vou procurar Mas aí se não tiver Eu vou levar Gente, olha R$7,99 Vem esse vidrão De sabonete líquido Aí você lava a mão Enxuga na toalha E passa creme hidratante Sai cheirosa do banheiro Isso, é muito bom E ainda vem com pratinho aqui embaixo Ai, amei, amei Tô levando Mas isso de ter hidratante no banheiro É muito bom Porque você lava a mão Fica dura E aí logo na sequência Já tem os dois Eu gosto do parzinho Eu amo Partiu? Partiu Agora eu tava escolhendo um tapete Eu não sei se eu levo esse Esse é duro Na hora de lavar na máquina Eu não gosto Eu gosto desse aqui, gente Ele é molinho Na hora de lavar na máquina Mas esse azul Tá muito escuro E aquele branco? Branco não, né? Não, branco não Branco não Esse aqui combina, ó Nossa, mas ele é muito duro Meu Deus Não, esse duro Gente, eu não gosto desse duro Eu gosto do molinho Que nem esse aqui Mas tá muito escuro as cores Ó, esse tá escuro, Pô? Tá igual Não, tá um pouco mais claro Põe a toalhinha ali perto Tá bom Acho que eu vou levar esse É esse aqui, ó É o mesmo Tá vendo, gente? A diferença desse aqui Que eu posso lavar na máquina, ó E esse durão aqui Que não dá pra lavar na máquina, não Ah, eu gostei Quanto que tá? Dezenove Tá Tá bom Tá ótimo Não tem como não amar essa loja, gente Só de almofadas, ó Tem essa seção todinha Olha aqui Toda essa seção Toda essa seção Toda aquela parede lá atrás Mais essa seção aqui Mais essa E mais essa E mais aquela E mais essa E mais essa Gente, vende muito almofada nessa loja, né? É muita coisa A única parte ruim dessa loja É que ela é tão boa Que ela é muito cheia Aí fica trombando os carrinhos A gente tromba os carrinhos, gente É incrível Não sei dessa cadeira Quase 200 dólares Não? Por quê? O que você viu de errado nela? Duro Hum E nessa loja também vende coisas assim, ó Móveis Sofás É, o que mais? Tudo Coisa de casa Coisa de cachorro Olha esse sofá aqui Tá top Podia ter um desse assim Nos lixos da vizinhança De vez em quando tem Eu peguei um de couro De 1.700 dólares Tá lá, gente No escritório dela, gente Tá no escritório Porque eu acabei na sala Mas quando eu comprar minha casa Eu vou comprar na sala Até eu comprar outro sofá É muita informação Muita informação, galera Eu vou pedir pra você chegar em casa Você grava um takezinho Pra eu mostrar aqui no vídeo pra eles Então, ó Tá aqui, gente Pra vocês verem o sofá Que a gente achou no lixo Da vizinhança E a Poli tá usando Olha só, galera Esse aqui É o sofá Que a gente achou no lixo A gente deixou ele aqui no escritório Onde a gente trabalha E tem essa areazinha Que aí o Leandro Ele senta aqui Fica conversando Editando vídeo Um de cada lado E olha só que legal Que ele faz Olha só que legal Que ele faz Você puxa aqui, ó E aí ele deita assim E aí ele ainda faz assim Ó E aí dá pra ficar aqui de boa, né amor? Nossa, isso aí é uma maravilha Perfeito Tem dois Um do lado do outro ainda Sim E esse sofá custa Acho que 1.500 dólares Vamos estigar Nossa Que toque E pra deixar de graça Eu amo coisas de graça, gente Adoro Isso aqui é muito bom, mãe Isso é pra você deixar do lado do sofá Pra você comer um lanchinho Ou pôr um notebook Top também Quanto que tá essa aqui? 50 Essa aqui tá mais barata, então Essa tá 40 Essa tá 40 Muito top Olha esse espelho, gente Não, olha a Polly perto dele Chega ali do ladinho Olha esse espelho, gente Que lindo Nossa, aqui dá pra ver uns looks do dia bons, hein Olha isso Look do dia Vai, Polly O que que ela disse? Eu sou bonita Eu não tinha escutado Olha, gente Que linda 399 Olha que lindo Eu compraria Se eu tivesse dinheiro e espaço É, dinheiro e espaço Porque não adianta ter dinheiro e não ter espaço E não adianta ter espaço e não ter dinheiro Tem que ser a junção dos dois Ó, galera Continua tudo de valentines nas lojas Ó, tudo de valentines Eu quero comprar mais alguma decoração de valentines Uau, esse tá lindo E esse não tinha aqui 599 Ele é meio furta-cor, olha Tá vendo? Uhum Que coisa mais linda Essa marca é chique Tome Bahama Eu ainda tô em busca, gente De mais alguma decoração de valentines Eu fiz um vídeo esses dias Comprando algumas e decorando lá a casa Então se você não assistiu o vídeo anterior Volta ali É o vídeo que eu tirei a decoração de Natal E redecorei a casa Então vamos lá ver E vocês acreditam que já tá tendo coisa de Páscoa? Tô chocada Não, não, gente Que fofura 12 dólares A gente acabou de virar janeiro A Páscoa é só do mês Antes da Páscoa tem o valentines E eles já estão com a Páscoa aqui Olha esse coelhinho Olha esse coelhinho, gente Passeando de carro Que lindo Olha aqui o casalzinho É muito lindo, né? Vamos ver esse quanto tá 14,99 Aqui não tá muito ainda Tá pouca decoração de Páscoa Mas já tem Olha isso aqui, gente Que coisa mais lindinha 6,99 Olha isso, gente Que legal 7,99 Vem vários lip balm Aqui dentro Aí eu deixo uma na minha bolsa Uma na bolsa da FAB Uma na cabeceira da cama Uma no carro Uma na bolsa da FAB Levar pra escola E assim vai indo Porque isso aqui, olha É maravilha pro lábio não ficar ressecado Gente do céu Minha mãe perdeu esse telefone dela na loja Tá igual uma doida procurando por aí E eu perguntei aqui pra moça Que tava no chá de perdi Gente, minha mãe perdeu o celular Meu Deus, gente Que situação Alguém achou perto dos sapatos E trouxe pra cá Esse celular aqui Tava perdido Mas não tem vergonha, não? She was getting crazy Oh, meu Deus Gente, eu tinha perdido meu celular Porque eu tenho esse aqui, gente Que é o que eu uso pra linha telefônica E os aplicativos meus Tá tudo aqui E esse aqui Vocês tão vendo Esse que eu perdi Esse aqui é o que chacoalhou Eu tava gravando na loja Perdi Parabéns, parabéns Sabe onde tava? Onde? Os sapatos Eu fui experimentar um sapato Eu tenho essa mania, sabia? Eu coloco ele assim na prateleira E vou experimentar as coisas E saio E aí, quem que achou, será? Uma cliente Aí eu falei assim Tem um celular? Aí ela perguntou pra ver E aí a gente falou assim Qual que é o celular? Ela falou assim É o iPhone 12 Pro Max Azul Tem uma foto do YouTube na frente Aí ela abriu assim Na sessão do sapato Na sessão do sapato Nem ali, gente Naquela sessão ali Não, e é legal Que eles fizeram isso Uma vez, gente Eu perdi minha carteira Na Disney E aí a gente foi No Achados e Perdidos Daí o rapaz perguntou assim Descreve sua carteira Eu falei É uma carteira marrom Da Louis Vuitton E ela tem um zíper em cima E quando você entrar A primeira coisa que você vai ver É o meu cartão de crédito Com o meu nome Ana Landim Aí ele pegou E abriu a carteira Tava lá Aí ele me deu Tipo assim Eles pedem só pra gente Descrever a carteira, gente Chocada fiquei Galera Que eu perdi meu celular Uh E gente Esse negócio de ter dois celulares Me confundia muito a cabeça E aí sabe o que eu fiz? Pra esse aqui Que eu tô gravando Ficar diferente Eu uso ele só pra gravar pro YouTube Só pro YouTube Porque é na vertical Quando é pro Reels do Instagram Ou Stories Tem que ser assim em pé Pro YouTube é assim Pro Instagram e Facebook é assim E aí sabe o que eu fiz? Aqui na capa dele Esse aqui tem uma foto Minha e do Paulo e tal Nesse aí de gravar Tem o símbolo do YouTube Que daí eu já sei Que aquele ali é o do YouTube Mas sabe o que você tem que fazer? Comprar uma capinha igual a minha Do celular de gravar Hum Ela é uma bolsa Tipo ela tem uma Tirinha Aí eu só pego ele Gravo e ele fica pendurado Senão você fica Eu quero Onde você comprou? No Amazon Foi tipo 20 dólares E foi a melhor coisa que eu fiz Porque daí um Fica no bolso Que eu sei que é o de ligar E de gravar Stories Aham E o outro Fica pendurado em mim Não tem como perder Então eu preciso disso Polly Você compra pra mim? Compro Ou então eu compro Quando chegar em casa? Eu peço pra você Eu já sei Eu tenho só o que é certinho E aí gente Por que a gente aderiu A esse negócio De ter dois celulares Não é frescura Gente É porque Antes a gente gravava Pra todas as redes sociais No mesmo celular E ainda tinha Os aplicativos de banco Aplicativo de câmera De casa Aplicativo de tudo O celular começou a travar Era muita coisa Muita coisa Então agora Tanto eu quanto a Polly A gente tem dois celulares Né Polly? Sim E é isso Ai Também A gente grava Na horizontal E na vertical Aí misturava os dois Era uma loucura É isso Que nem Igual eu expliquei pra eles Pro YouTube É assim Pro Instagram E pro Face É em pé E aí a cabeça Buga gente A cabeça buga demais Enfim Agora Estou tão feliz Eu saí que nem logo Procurando meu celular Na loja Gente Só que o bom de perder aqui É que a gente sabe Que vai voltar Uma vez Eu parei pra experimentar Um sapato Numa loja de sapato Lá em Campo Grande E eu deixei meu celular assim Gente Foi eu Ah é Foi a Polly Ela experimentou E deixou no banquinho Sabe Você senta pra experimentar A mãe e tal filha É E aí ela deixou no banquinho E levantou Mas eu juro Foi dois minutos Eu perguntei assim Na hora que eu tava pagando o sapato Falei Polly Cadê você que salve lá Ela falou Ai deixei ela no banquinho Voltou lá já era Nunca mais Não foi nem assim mãe Foi mais rápido Foi um minuto Eu tava sentada Aí eu fui Trocar o tamanho do sapato Na hora que eu voltei Na mesma fileira Eu fiz assim Dez, três passos Troquei o tamanho Na hora que eu voltei Que eu sentei Ele já não tava mais ali Aí você me perguntou Indo pro carro Você me perguntou Cadê Aí eu olhei pro lado Sentado Ele não tava mais A pessoa em um segundo Ela pegou meu celular E aí eu fui no gerente Fomos nas câmeras da loja Nada Nunca mais achamos E depois a gente foi rastrear Tava tipo longe já A pessoa já tinha ido embora Com ele É Aí já era Perdeu Foi ela hein gente Tá frio Tá um frio do cão Ô gente Tô gravando do outro celular agora Pô Descreve aí Que jeito você falou pra mulher Eu falei assim É um iPhone 13 Pro Max Azul Que tem uma foto Bem grande do YouTube Bem na tela Não tinha como a mulher Dizer que não era o seu Se ela quisesse Ela quisesse ainda desbloqueava Botava a senha Abria Mostrava minhas fotos Ah é Se eles duvidassem A gente abria E aí gente Ó Eu uso esse aqui Ai abre aqui pra mim Pra mostrar só Outro vídeo do YouTube Olha aí Olha aqui viu E o drive Pra mandar pro meu Editor Olha aí Tudo esses vídeos É pro YouTube É muita coisa E aí aqui também tem Lógico O Facebook Baixado O YouTube O Instagram Que é pra eu fazer postagem Daqui também pra lá Ó Tá vendo E aqui é o drive Onde a gente manda vídeo Pro Bruno no editor Ó Tá vendo Ó o tanto de vídeo Que tá aqui na fila Pra entrar pra editar Sabe como que a gente Tinha se encontrado Antes de ir pra loja Na academia Porque a gente malha junto Duas vezes por semana Ela deixou o carro dela aqui Aí a gente foi pra loja Fez as comprinhas Agora eu deixei ela aqui ó Aí eu vou Ir no mercado Comprar umas coisas Pra fazer o almoço hoje Vou pra casa Vou fazer uma live Fazer o almoço Vou narrar cinco vídeos Que eu tenho que narrar De receita Aí depois a gente vai Na casa da Sofia Ir lá falando nisso mãe E eu vou ter que Ixi Ai meu Deus Eu tenho que fazer Uma publicidade Publi gente Alguma coisa Que ela vai divulgar Nas redes sociais dela E vai ganhar dinheiro em troca Eu preciso fazer publicidade Que eu preciso tá numa mesa Com bastante gente E comida no meio Uma foto Que chique E aí Eu vou ter que comprar comida Pra levar Vou aproveitar Tá levando a Sofia Uma e a outra Acho que é Hebe Uma coisa assim É duas Elas revezam Uma vez uma Outra vez a outra Vai indo E aí Nosso horário Na academia Com a personal É terças e sextas Das nove e meia Às dez e meia Aí a gente saiu da academia Deixamos o carro da Poli aqui Fomos lá na loja Gravei tudo pra vocês Agora a Poli foi Fazer as coisas dela E eu tô indo pra casa Chegando em casa Eu vou fazer almoço Quando acabar de fazer almoço Deu tempo de buscar a Fábio Na escola Depois Leva a Fábio pro Beat Tênis E aí vou ir lá Onde a Poli falou Que a gente vai de noite Ajudar a decoração Da festa da Sofia A Sofia é nossa amiga Ela tem canal aqui também Sofia Pavel E a família dela Também é youtuber É Family Fun Five E amanhã é uma festa De dezoito anos dela E a gente vai lá Hoje ajudar A decorar toda a casa Porque a festa vai ser Uma festona Só que vai ser em casa Então eles vão tirar os móveis Eles vão colocar uma cortina Da cor da festa Toda em volta da sala Onde vai ser a pista de dança E é isso Olha as correria que é E é assim Todos os dias da semana Correria, correria, correria Quando não é uma coisa É outra E vai indo Sem contar que ainda Tem que limpar a casa Cuidar de casa Mercado E lá vai E ainda Fazer postagens diárias No Instagram No Facebook E no Youtube Todos os dias Gente Só que a rede social Que eu mais tenho postado Agora no momento É o Facebook Pelo menos 10 postagens Por dia Você tem noção O que é isso? Pode ir lá e cuidar Chega no fim do dia Olha lá quantas coisas A Ana Landim postou Por dia na página Do Face Eu posto mais ou menos Uns 6, 7 reels Por dia Uma ou duas lives E ainda tem os vídeos Todos os dias A gente faz postagens Diárias Youtube, Facebook e Instagram Correria 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 É grande Ainda fala com o editor E manda isso pro editor E o editor manda isso e aquilo Que é uma loucura E ainda tem que dar atenção pro marido Tchau Eu amo essa vida corrida Eu agradeço todos os dias A hora que eu abro meu olho De manhã que eu acordo Primeira coisa que eu falo Deus Obrigado Deus pela minha vida Por tudo que você me deu Pela minha família Pelos meus amigos Pelas coisas que eu tenho Tudo Tudo veio de você Deus Todos os dias Eu agradeço gente Todos os dias Correria foi tanta gente Eu cheguei em casa E fiz gente Um bife aqui ó Um bife Acebolado Arroz Feijão A Fábio já vai almoçar Né Fábio Sim Tô com uma taça aqui E gente Enquanto ela almoça Que eu já almocei Que eu não aguentei esperar ela Que eu tava morrendo de fome Não tem problema Não aqui a gente não tem disso Né Fábio Não temos gente A gente almoça a hora que ter fome Porque daí não adianta A gente comer junto E uma tá com fome E uma não Entendeu Ou uma tá com muito mais fome Do que a outra É Então é isso Gente Esse panetone aqui Eu ganhei da minha amiga Bru e do Gustavo E eu tô deixando ele pra comer Num momento especial E a gente ganhou um também Da tia Edna Verdade Também Vamos comer Tipo um fim de semana Quando o Paulo estiver em casa Enquanto a Fábio almoça Eu vou colocar as coisinhas No banheiro Já tá aqui a sacola Ó Eu cheguei em casa Vou fazer comida Não deu tempo gente Então antes O banheiro tava assim Quem me acompanha De verdade Vai saber Que eu tava com um saboneteiro Aqui ó Esse negócio aqui Tá estragado gente Ó Não é toda hora Que o sabão sai Agora saiu Mas daí tá vendo Que ele não volta Ele não volta ó Ó Ele teria que voltar Pra sair mais sabão Só que ele não volta Ele fica ali ó E o certo é ela voltar Então eu vou Jogar fora esse negócio Mas eu vou usar o sabão Que tá dentro Tá galera Eu vou colocar num potinho E vou usar E aí vou colocar O novo que eu comprei Que é esse aqui ó Ó Tirar aqui ó Tirar aqui ó O bom disso aqui gente Sabe qual que é o bom É que Ai tá colado Nossa Ele vem coladinho É que quando acaba Eu vou preencher Com aquele outro sabão ali E ó Ele vem com uma cola Embaixo Mas você pode tirar Se você quiser Tá vendo ó Entendeu? E aí O legal É que vem o pratinho Fica tão lindinho Olha Ai lindo demais Legal Olha Que belezinha gente Aí você aperta aqui Ó Ele tem que voltar Tá vendo gente Ó Ó Esse tá funcionando Aqui Você pega esse sabonete Lava suas mãos Tá Depois que você lavar sua mão Enxugou na toalhinha Você vem E passa o creme Hidratante Entendeu? Ups Foi só um teste Tá galera Enfim gente E aí aqui Eu tava usando Toalhinha branca Enquanto não tinha Azulzinha Mas agora que eu comprei Azulzinha Vou tirar a branquinha Vou colocar a azulzinha E também O tapete Que eu comprei Pra combinar ó Com os quadrinhos E antigamente Eu usava Um tapetinho laranjado Aqui né Salmão Como eu falei pra vocês Tem até coxinha ali Salmão Depois eu vou levar essa Pra cima Pra eu usar E vou comprar Uma azulzinha Pra cá também E eu também Tenho que colocar Linho de sabonete De pedra ali ó Tá vendo ali Na saboneteira E aqui é Shampoo e condicionador Porque quem usa Piscina aqui embaixo Gosta de tomar banho Aqui porque daí Já tem tudo aqui Ali embaixo Eu deixo um monte De toalhas De piscina Tá cheio de toalha De piscina ali Ó deixa eu mostrar Pra vocês Tá vendo? Ó as toalhinhas aí Eu sei que tenho Até mais aqui ó Algumas estão lá em cima No closet Lá de cima Eu vou trazer Vou colocar aqui Aí o pessoal usa A piscina Já pega a toalha Aqui Já toma banho Limpinho Cheirosinho Agora vamos colocar As toalhinhas de rosto Que eu comprei também E os tapetes Aí gente Como ficou Eu tinha aqui O tapetinho Da cor dessa toalha Que era essa cor Que era esse banheiro Gente assim ó Meio salmão Tanto é que é a esponjinha Da cor Entenderam? Só o que que acontece O tapete ficou muito feio Muito velho Vai lavando Vai ficando feio Então eu troquei agora Por verdinho Ó Tá vendo? Combinadinho aqui Verdinho não Era pra ser azul Mas isso aqui Tá mais pra verde Mais ou menos né? Mas enfim Olha como ficou legal Assim E agora assim As toalhinhas E aí o que que acontece? Aqui o sabonete Eu não encontrei nada da cor Só que Quando ele acabar Eu vou lá Provavelmente vai ter da cor Daí Isso aqui vai tudo pro lixo Depois gente Ó Se eu quiser trocar É só trocar Mas se eu quiser Dá pra usar o refil Essa embalagem aqui ó Só tinha essa amarela Não tinha verdinha Nenhuma nem azulzinha Mas enfim Ficou assim ó Ficou legal Eu gostei Olha Amei E pra finalizar O vídeo do dia gente Vou mostrar uns presentinhos De pessoas Que moram no Brasil Pessoas amadas E queridas Do meu coração E mandaram um presentinho Pra mim Através da Poli Que foi pra lá Esses dias gente A Poli Trouxe muitas encomendas Minhas Remedinhos Chinelos Havaiana Porque o Simba Come nossos chinelos Ela trouxe muita coisa Que eu encomendei Mas essas coisas aqui Não são eu que encomendei São presentes Tá bom gente? Menos esse Menos esse Esse aqui eu comprei Da minha afilhada Ela mandou até uma cartinha A minha afilhada Marcela Além de ser minha sobrinha Ela é filha do meu irmão Ela é minha afilhada Olha que linda a cartinha E ela faz isso aqui Pra vender E eu comprei dela Essas aqui gente Pra ajudar ela Na lojinha dela Olha que coisa mais linda Ela que faz gente Vou deixar o Instagram dela aqui Se vocês quiserem Comprar também dela Vocês podem escolher O modelinho que vocês quiserem Como a minha árvore de Natal Eu gosto Que lembre da minha família Então eu quero ter coisas feitas Por pessoas da minha família E isso Foi a Marcela Que fez minha afilhada linda Maravilhosa Ela tem 16 anos Olha que orgulho Tô muito feliz Marcela Adorei a cartinha Eu também te amo Tá lindona Isso aqui foi minha sogra Que mandou gente Dois panos de prato Que é ela que faz esse crochê aqui Minha sogra mandou Pra mim E esse aqui Ela mandou de presente Pra Fábio Um jogo de toalha lindo Pra colocar no banheiro da Fábio Olha Que crochê caprichoso Que a minha sogra faz Gente, olha isso Esse aqui Foi minha mãe Que mandou Esse pacotinho De castanhas Caramelizadas Que ela mesmo faz Essas castanhas Elas são produzidas Na terra Nas fazendas Lá dos meus pais Na cidade Tem uma árvore lá Ele escolhe as castanhas E ela faz Gente É uma delícia isso aqui Cri-cri É tipo cri-cri de diminuir Só que é cri-cri de castanha E também a minha mãe Me mandou gente Um monte de creme Do Avon Que eu uso Na minha pele do rosto Ó Renil É Renil da dia Renil da noite Tudo pra minha idade Ó Me mandou tudo isso aqui Obrigado mãe Te amo Obrigado dona Cida Amo a senhora também Demais da conta Obrigado Marcela Obrigado mãe E por último gente A minha amiga Tassi Me mandou Esses presentinhos Que ela mesma fez Olha isso gente Isso aqui É pra colocar Nos guardanapos de mesa Esses guardanapos de pano né É aquela argola Que você coloca E aí vai ficar assim ó Vai ficar tipo assim Na mesa Ai vai ficar lindo demais E quando eu usar Eu mostro pra vocês Obrigado Tassi Gente a Tassi tem um canal Ela tá se mudando aqui Pros Estados Unidos E ela tá vindo já Com documentação americana Com green card Ela aplicou aí do Brasil E ela conseguiu Se vocês quiserem saber Como E como que vai ser A mudança dela pra cá Ela ainda não mudou Ela vai mudar esse ano Acompanhe ela no canal dela Tá aqui Ela começou o canal agora Tem pouquíssimos vídeos lá Mas chegando aqui Ela vai gravar muito E ela vai gravar A mudança dela Tudo Então gente Vão lá Seguir a Tassi Minha amiga pessoal Olha Ela fez dois Pra mim Dois joguinhos De seis E isso aqui é difusor Pra colocar assim No cheirinho Pra casa ficar perfumada Amei Todos vocês Amo todos vocês Muito obrigada Pelos presentes E esse aqui Gente Ganhei da minha cunhada Edna Maravilhosa Amo você Minha cunhada linda Um chocotone Gente Da Cacau Show Opa Amei Amei demais Eu quero Gente Vou finalizar o vídeo aqui Lembrando que a Fábio Ganhou um monte De presente também Do Brasil A Fábio Minha filha Inclusive Essa toalha aqui Ela ganhou da vó dela E ela vai fazer um vídeo Gente Só mostrando tudo Que ela ganhou Do pessoal lá do Brasil Da madrinha Das primas De todo mundo E da Poli também Que a Poli trouxe um monte De presente pra ela E aí gente Eu vou finalizando o vídeo Por aqui Fazendo uma foto Da capa Que vocês vão ver aí Na capa Então Bruno Printa aí Vamos lá Vamos fazer uma foto Bem caprichada Deixa eu colocar aqui Os negocinhos Que a minha afiliada fez Colocar isso aqui Meio em pé Assim pra aparecer mais E é assim gente Que a gente produz Conteúdo Eu gosto de fazer a capa Durante o vídeo Vai lá Bruno Um beijo gente Tchau Até o próximo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma